Três pessoas com 79, 51 e 43 anos morreram num grave acidente envolvendo duas carretas e dois caminhões na noite da última terça-feira na BR-262 em Nova Serrana. Entre as vítimas estão pai e filha. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista de uma carreta de 79 anos e a passageira de 43, que são pai e filha, morreram na hora. A cabine do veículo onde eles estavam foi arrancada e ficou no meio da pista. O motorista de um caminhão carregado com alho de 51 anos também morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos bateram de frente após a carreta invadir a contramão. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelos bombeiros. Dois motoristas de 34 e 39 anos que seguiam em outros dois veículos sentido capital interior também foram atingidos, mas não ficaram feridos. As cargas de andaimes, caixas de plástico, alho, óleo de soja e telhas ficaram espalhadas na pista. Os bombeiros informaram que a rodovia ficou interditada por várias horas, provocando engarrafamento de aproximadamente 10 quilômetros nos dois sentidos da rodovia.